Olá minha gente bonita. Eu acho que devem saber o ataque hacker que vai acontecer amanhã, dia 9 de novembro. Onde 20 hackers vão em jogo em jogo aqueado as pessoas e roubando os pets dos outros jogadores. E como eu não sou besta nem nada eu vou entrar no Roblox para matar essa curiosidade de vocês. Será que irreal ou será que falso? Só vamos descobrir amanhã. Eu fiz uma outra conta para poder ver o ataque hacker. Me desejem sorte para que nada aconteça comigo. E foi isso até amanhã. Adeus. Vou deixar o nome do canal que fez eu fazer esse short vai estar ali para ver o vídeo deles falou. E tchau. Tchau. Tchau.